A natureza vai trazer pra gente hoje a rainha do carisma, minha loura linda que eu amo muito. Foi ali pra ilha da Jigóia fazer o passeio de barco e curtiu um pôr do sol. Gente, imperdível, Rodô! A gente já veio na ilha da Jigóia, já curtiu o Pantanal Carioca, mas dessa vez a gente vai pegar um sunset incrível, um pôr do sol, lá na reserva de Marapendi, começando aqui na ilha da Jigóia, pra curtir o Pantanal Carioca de uma forma um pouquinho diferente, que eu tenho certeza que talvez você não conheça. Então você vai curtir comigo agora. Primeiro, antes de mais nada, só aprecie essas imagens, vai, apreciei. Mais uma vez estamos com quem? Romo. O Romo já participou dessa matéria lá pra ilha de Chijucas, e agora ele falou assim, Pri, vou te levar pra curtir um sunset maneiro. Eu não sei muito bem como é que é isso não, porque é a primeira vez que eu vou curtir, mas é bom, né? Ah, o nosso sunset aqui a gente ouviu de muitos passageiros aí, os hóspedes e visitantes do Rio, que é o melhor sunset cruiser, modéstia à parte, do Rio de Janeiro. Porque aqui na Barra a gente não tem as montanhas muito próximas, então, de uma certa maneira, fica muito mais atrativo do que o pôr do sol que a gente vê na Baía de Guanabara, como exemplo. Lá você tem as montanhas, o porcovado, aqui não, aqui o pôr do sol é mais impedido. Então, vamos ver agora o que o dia está prometendo, né? Esse é um dos passeios que prometem aqui no Cariocou. A gente está nessa vibe, percebeu, né? Que a gente está nessa vibe, natureza, brisa. Essa semana, esse é o fim do verão, normalmente o sol se põe agora no verão, por volta de seis horas da tarde, é isso? Seis e meia, aproximadamente. Seis e meia, aproximadamente. Então, vamos lá. Pelo time que está, a gente tem aí uns 50 minutos, uma hora até o pôr do sol mesmo. A gente vai pegar aquela faixa linda de raio de sol, uma coisa bem legal depois também, a gente vê a Pedra da Gávea, as montanhas aqui atrás, elas mudam a coloração completamente. Então, é uma experiência diferenciada, uma experiência única. Vamos lá. Ou seja, vamos curtir a brisa, vamos? Vamos curtir? E aí, time, estão animados? Vamos! Nós temos essa área aqui da Ilha da Jigoia, a gente tem dez ilhas, tá? E das dez ilhas, sete delas são habitadas. Calcula-se que hoje em dia a gente tem aproximadamente uns dez mil habitantes entre todas essas ilhas. Só na Ilha da Jigoia são mais de cinco mil habitantes. É a cidade do interior, né? E das outras três, são duas que compõem um clube, um antigo restaurante que hoje em dia é a casa de festa. Então, aqui é a área mais movimentada, a área agitada do nosso passeio. Agora a gente vai se afastar de toda essa bagunça e vai em direção a uma região super calma, super tranquila, só vai estar a gente lá navegando. O complexo lagunar da Barra da Tijuca é composto de três lagoas. A lagoa de Marapendi, que é a que nós estamos indo, aquela que fica perto do Barra Shop, os condomínios de trás, que é a lagoa da Tijuca, e aqui, lá mais atrás, perto do Rio Centro e Parque Olímpico, é a lagoa Jacarepaguá. Existem os canais que interligam essas lagoas, todas elas se interligam para o mar, lá pelo quebra-mar, por onde a gente saiu para aquele passeio das ilhas. E aqui a área mais é o nosso complexo, né? Então a gente vai para a área mais não movimentada, a área mais tranquila. Eu adoro passear com o Romulo, porque ele dá uma aula de história, uma aula de geografia, que é surreal, Romulo. Então a gente vai dar uma viajada naquela história da Pé-da-Gávea, vamos ver o outro lado da Pé-da-Gávea, que é o lado de quando a gente está voltando do nosso Pantanal Carioca. Geografia e história aqui no Cariocou, entendeu? É isso. Sério, a gente chegando aqui na magoa, nessa vista incrível, vou pedir para o Jurendi fechar um pouquinho da luz para vocês entenderem, para vocês conseguirem enxergar o que eu estou enxergando aqui nesse momento. Esse pôr do sol incrível. O Rio de Janeiro é maravilhoso, gente. É uma cidade iluminada, de verdade. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Aqui a gente acabou de entrar, a gente saiu do canal de Marapendi, e nós estamos no início da lagoa de Marapendi. A gente vai passar a nossa famosa Avenida Ayrton Senna, continuação da linha vermelha, a linha amarela, perdão. É, logo a nossa adiante, vai aparecer agora. E a praia já está à nossa esquerda. Se vocês olharem ali à esquerda, dá para notar que os carros passando ali na Avenida Lúcio Costa. É incrível que aqui a gente percorre uma distância enorme dentro dos canais e lagoas, sem nem perceber. Enquanto o trânsito está comendo solto aí fora, a gente está aqui com esse engarrafamento de tainha pulando na frente do bar. Que delícia! Esse é o cariocão. A paz que esse passeio traz, eu não tenho nem palavras para descrever, sério. Eu brinco com o pessoal que vem aqui, que o meu escritório é o melhor escritório da barra. Não tem engarrafamento, não tem trombadinha, não tem nada, não tem lei seca, está todo mundo tomando um drinkzinho aí no bar. O capitão está tranquilo, mas... E é sempre assim. A gente tem essa paz aqui diariamente. Quero saber o seguinte, é a primeira vez que vocês fazem esse passeio? Então, eu tenho uma página no Instagram onde eu dou dicas sobre a Ilha da Jigóia, que se chama O que fazer na Ilha da Jigóia? Então, eu já fiz esse passeio várias vezes e, sem dúvida, é uma das regiões mais bonitas do Rio de Janeiro. E tem tudo a ver com cariocou, né? Tem jeito melhor do que cariocado que aqui? E toda vez que você vem, é um passeio diferente, porque cada dia está de uma forma diferente. Pessoas diferentes, o vento está sempre diferente, o tempo está diferente sempre. Com certeza, é uma experiência única. Cada vez é uma experiência única, com certeza. O que você achou, Fala? De tirar o fôlego. É aquele pôr do sol que renova nossas energias no fim do dia, realmente. Tem capixaba aqui no barco. Primeira vez que você faz o passeio? Primeira vez. E aí, você está passeando, está curtindo o Rio de Janeiro? É, é muito bom o Rio de Janeiro. Aproveitando bastante o passeio, a vista aí, é muito proveitoso. Muito bom. Primeira vez que você vem aqui no Rio, não? Não, não é a primeira vez, não. Várias vezes, já. Curtiu? Bastante. É, é a primeira vez. Eu moro aqui na Jigóia e está maravilhoso esse passeio. Olha essa galera animada. Velha, você mora na Jigóia? E é a primeira vez que você faz esse passeio? Isso, é a primeira vez. Ah, não acredito. Não acredito, Leandro. Primeira vez. A partir de agora, vamos fazer cada vez mais esse passeio, que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, né? E é engraçado que os carros aqui do lado, engarrafado, e a gente aqui, curtindo esse visual. E a gente aqui, tranquilão, na Veneza Carioca. O Leandro já tem figurinha carimbada aqui com a gente no Cariocou. Ele já faz parte do Cariocou. É o quê? Terceira, quarta, quinta matéria que você faz com a gente? Ah, já é quarta matéria, mais ou menos. Leandro, manda um recadinho pro Rafa, que ele vai ficar com ciúmes aqui. Porque eu estou sempre com você aqui, gravando esses melhores passeios do Rio de Janeiro, aqui da Ilha da Jigóia. Eu já sei como chamar o Rafa. Chama ele, ele tá com ciúmes, ele tá com ciúmes, vai. Ele gosta de comer. Ele gosta de comer. Rafa, você tem que ir lá no Beach House Bar, porque a gente vai fazer um camarão no abacaxi especial. O chefe tá aqui, inclusive, o chefe tá aí. É o chefe? É o chefe de cozinha do Beach House. Vocês não trouxeram comida pra gente? Não, mas estão lá esperando. Ah, então dá bom. Esperamos pra gente chegar. Viver aqui na Barra da Tijuca é como se a gente fosse turista o tempo inteiro, porque é muito gostoso. O programa tem uma coisa que não tem programa nenhum. A gente. Isso aqui é só no Cariocou que você encontra, tá, bebê? Beijinho no ombro pra você. Agora são mais ou menos umas 6 e meia. Que visual, hein? Que vibe boa. Mas tem mais história. A gente gosta de saber histórias aqui. Só você sabe, Rafa. Contei da Pedra da Gávea. A história já virou aqui a nossa profissão. Mas essa é continuando um pouco a que nós contamos no dia da Ilha de Tijuca, sobre a Pedra da Gávea. Naquele dia a gente falou sobre os portugueses chegando no Brasil, né? E o nome, por que Pedra da Gávea? E agora a Pedra da Gávea, na verdade, existem filmes, existem várias evidências sobre a presença dos fenícios aqui na América do Sul. E ela, na verdade, ela é uma esfinge. Existem inscrições do lado de São Conrado, da pedra. As inscrições, elas dizem a seguinte frase. Tiro, fenícia, badesir, primogênito de Getibal. Esse Getibal era um rei fenício da época de oitavo século antes de Cristo, nono século. E supostamente esse rei badesir faleceu num naufrágio na Baía de Guanabara no ano de 852 antes de Cristo. Essa é uma história que a gente não aprende na escola, não está nos nossos livros mais. Mas, na verdade, Dom Pedro, Dom João VI, Dom Pedro II, então, com as línguas todas que ele falava, eles eram fascinados por essa história. já houveram diversas pesquisas e é uma parte nossa que é um certo segredinho, né? Os Trapalhões tem um filme que evidencia isso. Roberto Carlos tem filme que conta a mesma história. É uma pena que as gerações novas perderam esse conhecimento. não estavam os livros de história, mas estão aqui no Cariocou. Verdade. A gente licita muita coisa pra trocar aí. Ou já trocaram antes e a gente perdeu a troca. Sério, que experiência sensacional. Valeu a pena. Muito bom. Mais uma vez o Cariocou mostrando aquele pedacinho do Rio de Janeiro que só o Cariocou só vai me mostrar. Lindas. Inefável. Linda. Passeio. Inefável. Jura, Inefável. Assessora dele, Inefável. Tudo bom. E com essa vibe incrível, eu vou encerrar a matéria aqui, Rafa, pra continuar curtindo o passeio noturno aqui no Cariocou porque as imagens falam com vocês só. Tchau. Tchau. Carapa! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, minha amiga. Olha, todo mundo sabe que a gente tem a mesma vibe de curtir um pôr do sol. Que passeio incrível.